Olá, confira agora o Plantão Farol direto da redação. A prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado, promoveu um ato público na manhã desta segunda-feira, dia 22, para anunciar o relançamento do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. O evento ocorreu com a presença de cerca de 90 agricultores cadastrados no programa, além de vereadores e dezenas de servidores comissionados. O Sinteste elogiou a Prefeitura de Serra Talhada citando o esforço e a atenção em conceder parcialmente uma levação de 3,6% no salário dos servidores em educação. A declaração foi dada nesta segunda-feira, mediante uma nota assinada pela nova presidente do sindicato, a Vera Luzanogueira. Apesar disso, o texto do sindicato reconhece que o percentual está muito longe de ser o que a categoria merece e luta. E a mochete, agora das 6 horas no site do Farol de Notícias, fala sobre o caso que a Polícia Civil confirmou a prisão preventiva do estuprador do Vila Bela, que foi decretada no final da manhã desta segunda. O suspeito de violência sexual contra uma menina de 10 anos foi detido pela Polícia Militar. Em contato com o Farol de Notícias, o delegado da 21ª Seccional Delegacia de Polícia Civil, o doutor Marcos Vigílio, informou que o homem permanece preso e provavelmente irá para o presídio de Salgueiro.